Oi, aqui é a Fernanda e nesse vídeo eu vou falar sobre o meu cabelo, que hoje, né, dia 27 de agosto de 2014, eu vou pintar ele de castanho e escova. Bom, tô fazendo esse vídeo mais pra poder lembrar, assim, muito, né, de como é que ele tá lá, e depois colocar junto com o resultado. Então, é, ele, eu cansei de ficar tendo que puxar a mecha e ter que ficar retocando a raiz, né, Na verdade, eu fiz ombre hair, daí eu fazia pelo menos umas mexinhas, assim, só que daí depois eu não fiz mais nada. E isso já faz uns cinco meses que eu fiz isso, que foi em março. Então, eu fiz isso pra poder, é, ficar loira. Daí, ele cresceu, né, uns três dedos, eu acho que cresceu uns três dedos. Porque esse aqui tava bem na raiz. Cresceu uns três dedos, mas eu vou pintar de castanho escuro. E, é, montar o resultado aqui, junto com a, com esse vídeo. Vai desbotar depois, eu sei. Mas aí eu vou fazer bastante hidratação, pra recuperar ele. E porque toda vez que descolore, todo mundo sabe, né, que fica muito ressecado. E daí tem que fazer aquele processo de hidratação tudo de novo. Então, é isso. É, vou me recordar de você. My hair, I love you so much. Eu gostava dessa parte aqui, que tava, que tava bem clarinha já. Eu gostava, né, já tô falando no passado. 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 O que é isso?